Um grande cantante Guitarreiro Guitarreiro Luiz Wagner O Brasil tá batendo no peito A menina quer Olha que dá dó Saiba da dor de viver A menina quer Olha que dá dó Saiba da dor de viver Só Eu boto fé no seu amor 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 A dúvida é que o bel Pra quem quer amar A dúvida é que o bel Pra quem quer vencer A dúvida é que o bel Pra quem quer viver bem A dúvida é que o bel Amém, amém, amém Amém, amém 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 Amém